68 soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amapá foram apresentados nesta quarta-feira em Porto Grande, região central do estado. As duas corporações receberam com grande alívio os novos integrantes, uma vez que ambas as unidades estavam com déficit de pessoal para cobrir Porto Grande e os municípios adjacentes. Ao todo, são 46 novos soldados da PM que chegam para integrar o 7º Batalhão de Porto Grande, unidade responsável pelo policiamento de seis municípios. Os novos soldados fazem parte da turma histórica de 532 militares que celebrou a formatura no início deste mês para fortalecer a defesa do cidadão em todo o estado. É uma distribuição que foi global, ontem os policiais escolheram as suas próprias unidades com base nas suas classificações e nós vamos colocar militares em todas as bases que existem hoje, desde o Oiapoque até o Jari e passando aqui especificamente na apresentação de hoje do 7º Batalhão em todos os municípios em que existe a base. Em municípios que não existem, nós fazemos a cobertura através de viaturas. Eles servem num município e cobre outro e fica fazendo essa questão móvel. O grupamento do Corpo de Bombeiros de Porto Grande também recebeu com muito entusiasmo os novos bombeiros militares. A gente estava na expectativa da chegada deles, justamente para dar uma melhorada nas nossas escalas de serviço que estavam apertadas, e também para melhorar o nosso serviço junto à comunidade, que a gente atende, além de Porto Grande, Ferreira Gomes, Pedra, Serra do Navio, Calçuenes, Amapá. Durante a apresentação dos novos soldados e bombeiros militares, foi enfatizada a importância de aumentar o quantitativo desses servidores no interior do estado do Amapá, já que eles vão atuar não só aqui em Porto Grande, mas nos municípios ao redor. O soldado Cláudio Reis falou sobre como está sendo a experiência agora que todas as fases de preparação foram concluídas. E os soldados podem conhecer de perto a carreira que escolheram, que é proteger a população do Amapá. É quando o trabalho realmente começa, sabe? Então está sendo uma experiência muito nova. Conhecer o batalhão, a gente espera conhecer muito bem a área, principalmente conhecer a população, que é quem vai ser servido no meio de tudo isso.